Se cair em mim, a Nath, o Tiago e o Vitor forneão, ela vai pela classe. São quatro minutos. Mas será que o Tiago e o Vitor não vão em mim? Não. Mãe, nós não pensamos nisso. Não, nem pensar. Sabe o que eu falei? Porque eu me senti mal levada e ela falando de volta. Eu já tinha meio que conversar com ela, então vou conversar com ela. Terça-feira eu vou dar uma letra pra ela já. Hoje eu, a gente... Eu acho que eu vou em Ti, porque tem muita pessoa que eu tenho... Nem motivo, mas tipo, eu já votei em Ti uma vez. Porque a gente tá aqui junto desde o início. Não, eu também não tenho outra pessoa que eu votar. Quem que eu vou votar? É que ela falou em volta, agora eu me lembrei que eu acho que é minha opção pra terça-feira. Eu não vou votar na Manu, nem que a Manu não fosse no nosso grupo. Que a Manu querendo, não. É por isso que ela me falou como é que ela era e tal. Mas a gente tem que pensar nisso. A Manu não pode pelo caso, porque a gente tem que ganhar no grupo. Entendeu o que eu falei? Entendi. Eu tô te avisando já, porque é o seguinte, ó. Eu acho que uma galera vai na Manu. É, então a gente tem que ir. Eu não ouvi te falar isso porque eu me lembrei agora. Amanhã eu vou chegar, eu vou falar pra ela. Amanhã não, terça eu vou falar pra ela. Terça, espera. Eu vou analisar a minha pensada. Ela vem me jogar na minha psicologia por esses dias, assim. Ai, às vezes a... Ela sempre fala, ela sempre fala. É, mas não adianta. A única pessoa que deu uma rateada é que o resto não deu. Pelo menos na minha. Tá, né? Oh, obrigada. Tá me doendo a bunda. Sério. Mas, amor, amanhã vai ser o dia de pensar nisso. Vai ganhar, gente. Tudo depende do em volta do Rodrigo, né? Ah, tem isso também. Tem isso também. Mas, mesmo assim, só pra deixar bem ciente que eu não... Eu chorei, né? Eu acho que é... Eu vou dela. Ela vai ficar de cara? Eu vou ver, eu vou ver como. Eu acho que ela vai ficar de cara comigo. Ah, mas... Gente, daqui a pouco se não ouvir o vídeo, tu volta aqui no Porta Reino.